Um copo de plástico, desses que tem aos montes jogados por aí, vira ameaça em época de chuva. O retrovisor de carro abandonado na rua, então, é a cama ideal para o mosquito da dengue se instalar. Os agentes já reforçaram as blitz, mas dentro de casa é dever do morador. A dona Arminda diz que os netos é que espalham lixo pelo quintal. Atenção redobrada agora, hein? Todo dia eu limpar, né, arrancar. Um tambor de água como esse tem que ficar lacrado, não basta tampar. É cortar o contato do mosquito com a água. E não pode armazenar água por mais de sete dias, jamais. Isso aqui é um negócio que muita gente tem no quintal, lona, para cobrir objetos, móveis, material de construção. E é um perigo para acumular água. Cada buraquinho desse aqui, ó, é perfeito. Aqui, por exemplo, ó, tem água de baixo. E essa fêmea, ela é tão danada que cada uma bota mil e quinhentos ovos ao longo da vida. E são resistentes, porque eles ficam aqui, já pode ter ovo aqui. Mesmo no seco, elas botam aqui, eles resistem até um ano e dois meses. E aí, quando vem a primeira chuva, pronto. Isso aqui vira um criadouro, né? O que tem que fazer com lona, por exemplo? Nesse caso aqui, o morador tem que esticar a lona. Todo dia, ficar vigiando. Fazer a verificação, esticar ela. Colocar no sol. Colocar no sol. E se não for usar? Se não for usar, dobra ela, deixa guardado dentro de casa. Guarda esses materiais também, todos dentro de casa. Porque isso aqui, esse tipo de lona, acumula demais. É perfeito para o mosquito, né? Justo. Muito perigoso, muito propício ao foco da dengue. O Ronaldo mora e trabalha aqui. Prometeu que vai fazer uma faxina geral. Vou juntar tudo, né? Fazer um mutirão aqui e jogar metade desses equipamentos fora, entendeu? E senão a doença vai bater na sua porta. Isso. E você não quer isso, né? Jamais. Quando os agentes encontram uma casa fechada, o procedimento é outro. A gente anota o endereço direitinho da casa, certo? Põe o número do telefone da imobiliária. Lá tem um funcionário que entra em contato com a imobiliária para poder marcar um horário para vir um funcionário da imobiliária para fazer a vistoria no imóvel. Esse mosquitinho já matou esse ano em Goiânia 13 pessoas por dengue. E o que mais preocupa é que o vírus tipo 2, o mais agressivo, voltou a circular. A gente precisa realmente não só preocupar com a dengue, mas sim com a zika e a chikungunya também, que agora provavelmente vai vir. Então a gente precisa realmente estar eliminando todos os criadores possíveis.